E hoje o nosso assunto é finanças e a gente tem um convidado especial para falar sobre isso, que é o Tiago Arnesi. Ele é da Hashlab, uma startup que oferece uma plataforma onde qualquer empresa pode se tornar um provedor de pagamento. É uma plataforma B2B, eles lançaram nesse ano, previsão de faturamento, 10 milhões de transação e eles já têm 6 mil clientes na plataforma. Conta para a gente, Tiago, por que é importante e qual é o benefício de uma empresa se tornar um provedor de pagamentos? Legal. O que é um provedor de pagamentos também? São aquelas famosas maquininhas de cartão, que todo mundo já está acostumado a passar por aí. Então, quais são os benefícios das empresas virarem o próprio provedor de serviços, ou seja, terem a própria maquininha delas ali? O primeiro, que é o mais claro, é a receita financeira que consegue ter sobre a transação que está sendo passada ali. Então, de 100 reais que é transacionado, consegue ganhar uma margem sobre esse valor que é transacionado ali. O segundo, é de poder customizar essa maquininha de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, por exemplo, uma padaria oferecer uma maquininha que também possa controlar o estoque do que está acontecendo na maquininha. Então, esses são dois grandes benefícios dessa plataforma. Quanto à Hashlab, o nosso grande desafio é democratizar o acesso a se tornar um meio de pagamento, facilitando essas empresas a se tornarem meio de pagamento, a desenvolverem as próprias maquininhas. É isso. Integração para facilitar no processo e todo mundo pode ser a sua própria maquininha, o seu próprio provedor. Marta Gabriel, do Sebrae Digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau.